Então, deu pra ver só isso, que é um time bem disciplinado da DFM. E quem mais jogou na DFM? É totalmente difícil de estar aqui num jogo desse, mas eu gostei, foi que era nos momentos de um a maisinho do Seros. Teve um lance que ele conseguiu acertar uma Boca explosiva, impedir a Tristana de fugir, acertou todos seus ultimates muito bem. Era o que tinha mais skillshot pra acertar e acertou todas, Sdossi. Então tá bom, pelo nível de dificuldade, né? Não teve nível de dificuldade. É, então, pelo que tinha ali, o que mais usou o dedo aí foi o Seros. Tá certo. Então a gente tem aí encerrada a primeira partida do Grupo B, logo após o intervalo. Tem a estreia da INTZ, hein? Os intrépidos encaram a Vega. O intervalo tá chegando, mas não sai daí, hein? Manda aquela força pros nossos garotos, a gente volta já!